Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui é o Ogro, analista de esportes, vocês pediram e eu estou analisando a Rayana. Se você quiser análise de qualquer outro jogador profissional do cenário, põe aí no comentário que eu vou ler e vou trazer pra vocês também. Tô com um overlay diferente porque a gente está na live do SBT Games oficial, é sexta-feira às 10 da manhã, todas as sextas, não perca. E pra começar a nossa análise, Gulag, lembra que eu falei com vocês, Gulag, instintivamente, os jogadores profissionais ali na cabecinha deles, eles vão sempre pelo terreno elevado. Então a gente chegou aqui, a Rayana tá jogando com o Stolen, Paranga e Hayashi, mais tarde o Hayashi cai da partida e eles instintivamente, o Stolen fala assim, eu vou na esquerdinha, a Rayana fala eu vou na esquerdinha também, por quê? É um pouquinho elevado e terreno elevado é a vantagem em jogo de FPS, né? Você geralmente tem possibilidade de cover, você se tampa melhor e você tem visão melhor dos arredores. Ganharam o Gulag, tranquilinho, e seguem pra partida. Nessa jogada aqui a gente tem muita coisa pra falar. A Rayana tá em cima do caminhão, ela toma bala, ela cai pra caçamba e passa o reverb, isso aqui é bem legal, percepção do profissional, é claro. Na caçamba você tem um pouquinho de cover, né? E você continua em movimento e ela tá falando pro Paranga, me leva embora, me leva embora. Passa o reverb, passa o colete, ela não tem intenção de trocar. Uma coisa muito interessante da Rayana que a gente vai ver várias vezes é que ela prioriza a trocação do que a vida dela, né? Prioriza mais a trocação do que a vida dela. Esse momento aqui, ele é crucial, ele é muito interessante. Nós temos um jogador que tá longe, que na verdade é o Hayashi, provavelmente tá no Gulag e tá fazendo alguma coisa, ele não tá tanto assim na treta e nós temos 3 contra 4. O Stolen, ele vai falar aqui na frente, ó, né? Os Colen, eles estão próximos, eles não sabem que eu estou aqui. O Stolen falou, eles não sabem que eu estou aqui. Cara, isso aqui é muito foda. Por quê? Muitas vezes a gente, na ansiedade, sabe a direção que os caras estão e a gente vai colocar a cabeça na janelinha e dar 2, 3 tiros, mesmo que a gente não consiga derrubar ninguém. Isso aqui coloca a gente numa situação de... Você acabou de ser expotado, você falou pro time inteiro onde você tá. Ou seja, eles já vão entrar mirados, eles já vão entrar atacando flashbang, atacando granada de detecção. Cara, a jogada do Stolen aqui é sensacional. Então, é claro que a gente não consegue ver, porque a gente não tá na tela do Stolen, mas ele consegue pegar... Você conseguiria pegar 2 kills facilmente. Se você estivesse escondidinho numa casa e os caras não soubessem. Por quê? É um cara pulando janela, é um cara entrando correndo dando chute na porta, sem olhar os cantos. Então, o Stolen vem aqui, ó. Peguei 2 e tirei a cara tomando o terceiro. Mas ele conseguiu pegar 2. Quantas vezes a gente não faz uma treta, a gente não faz uma briga, e a gente não consegue matar 2, né? E eu asseguro pra vocês que não são kills difíceis de fazer. Como eu falei, os caras provavelmente estão em situações vulneráveis, estão colocando a cara ali na janela pra ver se tem alguém, muitas vezes você tem vários cantinhos pra ver, e aí você se expõe. Então, excelente jogada, uma tática que você que tá assistindo essa análise, tem que começar a aplicar, ainda mais em Almazra, que tem pouco vante disponível, e que o radarzinho praticamente não funciona. O alcance do radar é só 14 metros, é horrível, tá? Então, cara, você não vai ser detectado. Você gosta de cantinho, você gosta de moitinho, você gosta de ficar abaixado e surpreender vagabundo, esse é o seu jogo. E aí a Rayana vai, né, aqui... Você pode ver como é que, né, às vezes no mouse e teclado é um pouco difícil, né, você manter a mira, mas foi uma bela rajada, o vagabundo se escondeu, ela foi lá de Fennec. Cara, a Fennec tá muito deletante. 45 balas que são vomitadas em cima dos adversários, e o mais legal. Muita gente me pergunta, Ogro, quando que eu finalizo os meus oponentes? E quando que eu não finalizo, tá? Você finaliza quando você não tem outra coisa pra fazer. Quando o cara cair, ele já vai te marcar. Então, você tá marcado ao vivo ali por, né, você chama live ping, você tá marcado ao vivo por 4, 5 segundos, mesmo que você saia do range de divisão. Isso se o player tiver um mínimo de conhecimento do jogo, né, se ele tiver derrubado. Então, não tem muito mais o que ele possa fazer. Ele já fez a função dele. Deixa ele lá. Ele vai dar cal, né, assim como ele daria cal se ele tivesse eliminado, enfim. O interessante é, você de Fennec, se você escolhe finalizar os caras, você vai incorrer em o tempo pra finalizar, o barulho, você fica espotado na região, principalmente. Se tiver rodando o vant e você não tiver com silenciador, você espota no mapa, e você vai incorrer no tempo de recarga. Então, durante esse tempo, você tá vulnerável e você tem uma restrição na hora de tretar. Porque você tá agaçando bala, você tá mirando em outro alvo, você tá agaçando bala, você vai ter que recarregar sua arma, no caso da Fennec aqui, né. O terceiro meliante, o último meliante, tava bem perto da Rayana. Se ela quisesse escolher tretar, se ela quisesse escolher não finalizar esses caras, uma vez que ela teve certeza, claro, é importante, que os caras não tão passando self-revive, ela poderia deixar esses dois pra trás e ir finalizar o terceiro. Ela escolheu finalizar os dois, não tem problema. O Paranga e o Stolen, na verdade o Stolen tava derrubado, a prioridade dela é levantar o Stolen, tanto é que ela finaliza os dois aqui, recarrega e sobe pra ajudar o Stolen. E o Paranga e o Hayashi finalizam o último, né. O Hayashi chegou na briga aí, no finalzinho. Então ela conseguiu duas finalizações, o terceiro que ela trocou dentro da casa e ainda ajudou o parceiro. Show de bola, depois da jogada do Stolen, que é o que foi a... Eles não sabem que eu tô aqui. Então poderia acontecer dois cenários ali. O Stolen dentro da casa, eles não sabem que eu tô aqui. Uma, ele fica marcando as janelas e as portas, os caras entram e aí ele consegue algumas kills fáceis. Ou os caras passam por ele em direção ao time dele e ele consegue sair por uma janela e pegar os caras de costas. Então, excelente jogada da Hayana, excelente jogada do Stolen, leitura de jogo. O Stolen é um jogador que ele é bem diferenciado nessa play. Em geral, ele é um shotcaller sensacional. Ele dá cal muito bem e ele marca todos os alvos. Velho, se você não marca os alvos quando você tá dando tiro, por favor, marque os alvos. Porque uma coisa é você falar, ó o cara ali, ó o cara ali, o cara ali na frente, o cara ali na casa, o cara na esquerda, o cara na direita. Às vezes você não sabe onde é que é esquerda, que é direita, entendeu? Você tá olhando pra um lugar diferente do seu parceiro, esquerda pra você não é a mesma esquerda pra ele. Tá? Então cuidado com isso. Agora, quando você marca, você fala, cara no ping. Acabou. Tá marcado. Se você não consegue marcar exatamente, você dá um ping duplo. Você dá um, né? Dá um ping duplo, ele marca de vermelho e ainda grita assim, inimigo aqui! Né? Dá marca de vermelho. E você tem, olha lá, o cara no ping. É isso aqui, ó. Ó o paranguinha. Agachadinha ali, ó. Tá a 118 metros de distância. Todo mundo viu. Tá marcado no minimapa, tá marcado na sua tela, na sua bússola, tem ping vermelho de todo o tamanho. Não tem como você errar esse, esse, esse alvo. E agora tem uma característica super interessante, velho. A Rayana tá de TAC 56, de rifle de assalto, mira de ferro, uma das melhores miras de ferro do jogo, tá? Que é a SCAR, em outros jogos é a SCAR. Outros jogos, né? 70, 80 metros. Não é um alcance muito absurdo pra rifle de assalto, tá? É um alcance ok pra rifle de assalto. Mas vamos ver aqui essa TAC 56. TAC 56 dela tá totalizada, tem cinco acessórios, né? Tá dourada. Provavelmente ela fez até o ajuste dos acessórios ali no tuning, né? Ó. Deu um bom spray, acertou com as primeiras balas legais, mas veja como é que a TAC 56, mesmo com todos os acessórios, ela balança de um lado pro outro. Chama horizontal bounce, isso aqui em inglês, tá? É o kick horizontal. A sua mira, ao invés dela ficar aqui e puxar pra cima, e talvez pra um lado, talvez pro outro, assim como fazia a Hanset, a M4A1, no jogo anterior, ela sobe, puxa pra cima, e essa subida você controla puxando pra baixo. Porém ela faz assim, ó. E não tem como você prever se a sua arma vai puxar pra direita ou pra esquerda, então é dificílimo. É meio que o famoso spray and pray. Você dá o spray e reza. Aqui tá acertando muito bem essas primeiras balas, ó. Vou colocar até em câmera lenta pra vocês verem. Se a arma não balança, a Rayana dá um laser nesse cara. Mas aí ela começa a balangar, ó. O cara vai andando assim pra esquerda e ela começa a balançar, ó. Tá vendo? Essa última rajada aqui. As armas desse jogo tendem a fazer isso. Vou colocar em 50% de slow, ó. Olha o tanto que ela vai começar a balançar agora. Então, uma ataque 5.6, upada no máximo, com todos os acessórios, com ajuste, ainda balança. Tu, 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 tu. Tá vendo? Mano, como é que você vai acertar todas as balas assim? Pra isso, no jogo, nós temos outras categorias de arma. Tem os fuzis de batalha, que eu acho meme, não precisa, que são fuzis de mais alto calibre, com menos bala no pente, ataque V, a EBR. Tem também, né, os fuzis de precisão, os fuzis de atirador. Mas, as LMGs, as metralhadoras leves, você consegue reduzir o pente delas nesse jogo. Então, ao invés de você ficar com aquele pente 75, 150, 200 balas, aquele sacolão de munição que deixa a arma muito pesada, você consegue colocar um pente de 30, 40. E aí, você meio que tem um rifle de assalto um pouquinho mais pesado na puxada, mas que tem menos desse balanço. São armas pra mais longa distância. São armas que vão sofrer a 30 metros, porque você vai ter que puxar a mira de uma maneira mais lenta. Porém, nessa situação, são armas que lidam melhor. Então, se você quiser testar a RPK, te dou já a call aí da arma, cara, a RPK, a longa distância, assim, tá com zero recuo horizontal. Tá muito gostosinha. O spray vai um laser, tá? Além disso, ela tem bastante dano agregado em cada tiro, né? A cadência da arma não é muito alta. Então, tipo, mesmo que você tenha um pente de 30, 45, essas balas duram, porque ela não vomita as balas. Então, ataque 5, meia. ela é boa, mas aqui, por exemplo, ó, ela consegue dar um spray muito legal na janela. Veja como é que o pino vai de um lado pro outro. E aqui é a marcação fazendo o seu papel, né? Se você não marca, marque. Vamos fazer uma campanha, né? Marque pela vida ou pelo abate. O alvo que você marca fica ali, mesmo que o cara se oculte, Mesmo que o cara tire a cara, ele tem ali uns 2, 3 segundinhos ainda marcados. E aí a Rayana usa esse artifício pra varar o cara. Tá vendo? O Stoneman faz isso gigantescamente várias vezes no jogo. E aqui ela vai dar um paraquedas pra cima dos adversários. Desgraçado. O cara tava, né, já tinha rolado a cal. Acho que o cara tava passando placa. Esse aqui tava se revivendo, já era. E veja que ela tomou bala no paraquedas. Isso aqui é muito importante. Ela tá com 2 coletes a menos. Em hora nenhuma ela faz menção de passar colete. Então a Rayana, quando ela resolve tretar, é a win, tá? Ela treta até ser derrubada. Ela pode tá com um dente na boca. Ela tá tretando. Não tem problema se morrer. O importante é ganhar a fight. Se morreu, mas ganhou a fight, o seu time vai lá e te compra depois. Né? Paranguinha aqui assegurou. O Hayashi caiu da partida, então eles tão Rayana, Stolen e Paranga, trio, né? Num modo de quartetos aqui. Agora, a Rayana foi comprada aqui e pegou seu luxo de volta. Beleza, ganhou a fight. É o importante. Ela matou um que tava passando colete, confirmou o outro que tava passando o resto e foi no terceiro ali e deixou ele com um dente na boca. O Paranguinha confirmou. Stolen marcando mais uma vez. Olha só, velho. É um vante humano. O monstrão. Pô, olha isso aqui. É diferente jogar assim, né, não? Não é diferente jogar assim, não? 180 metros de distância. Olha o Stolen. Tô atirando ali, ó. Pum, marcou. Tô embaixo da ponte. Ó. Ó. Rayana pingou ali, tá vendo? Geralmente, quando, pelo menos eu, quando eu puxo a mira, eu já marco. Tem um tempinho ali. A minha tecla de marcar é no Q. Não sei qual tecla vocês usam. Eu acho que a padrão é F, V, Alt. O padrão é o Alt. É aqui no dedão. Se você tem dificuldade de apertar o Alt, põe outra tecla, velho. A tecla de marcar é uma tecla prioritária. Enquanto eu tô puxando a mira, eu dou ping. Tá? Enquanto eu tô dando spray, eu dou ping. Pra ajudar o meu squad. Então ela pinga. Tá lá. Pum. Já ajuda. Né? Aqui eu acho que ela pingou e desmarcou, mas acontece. E aí ela treta. E a gente vai agora pra safe final, que é um momento bastante interessante. Na verdade, eu até me surpreendi, porque às vezes a gente joga o jogo e não presta atenção, né? Olha o que a Rayana fez. A Rayana luteou um saco de lixo aqui. Cara, tem o quê? Umas duas semanas que eu tô jogando Warzone e eu nunca percebi, eu nunca parei pra pensar que na mochila maior você consegue colocar uma arma. Uma arma terciária, né? Você tem aqui as suas primárias e secundárias e você tem espaço pra uma arma extra. Olha o véio ficando louco, né? E ela pega a MCPR e coloca como terciária. E ela consegue usar, então, o fuzil de assalto, a secundária, que aqui não é mais a Fenec, né? Ela parece ter pegado uma MX-9 e coloca a sniper. E, pô, nessa situação aqui, com os caras longe, como eles viram no radar, faz sentido. Então, interessante. Se você quiser jogar com três armas, poder ficar trocando entre arma da mochila, muito dinâmica de PUBG, né? Ela faz isso aqui. Pega a munição com o monstrão e começa a dar uns tiros de sniper. Nesses tiros de sniper, a gente consegue perceber que é triste, né? A situação dos snipers no jogo. Não mata com um tiro. Ela acerta várias balas aqui. Olha esse cara aqui, desse Dolphin Drive ou uma movimentação... Que bagulho de... ia xingar ali a Rainha, né? Uma balinha, balinha... Né? Mas é... É questão de que você atira na cabeça e não vai, né? Bom atacar a ele do monstrão. E dá-lhe, ó. Ela tá xingando pra caramba. Não consegue finalizar. Tá com drop de bala. Enfim, as snipers estão numa situação... Tenebrosa. Tenebrosa. Isso aqui é bem legal. O Paranga toma tiro. Ele marca e fala aqui na direita tem close. Tá marcado ali, ó. O profissional fala isso, close, né? Em inglês, é proximidade. Então, tem próximo na direita. Ele deu a call. A Rayana vai lá. Isso aqui é muito interessante. Mais uma vez. Tá vendo? Então, ela tá do um lado dando tiro de sniper no cara. O Paranga tomou bala e falou tem na minha direita close. Ela transiciona. Ela passa por trás do stolen. Vai pra posição onde o Paranga tava pra trocar com esse cara que tá se aproximando. Né? Reanima o parceiro. Aí tá falando sobre posicionamento dos adversários. Colocou a cabeça aqui de novo. Jogou as granadas de peido de véia. E veja que ela não passa colete. Teve uma outra trocação aqui onde ela também não passou colete. ela tomou umas balas e o cara tava subindo por trás dela. Ao invés de passar a bala ela recarregou a arma. Tinha pouca... Né? Tinha pouco tempo ali. Ela... Muitas vezes você tá na situação. Você tá no meio da trocação e você tem duas coisas pra fazer. Recarregar a arma e passar o colete. Ela privilegia, claro. Se ela tiver tretando ela privilegia recarregar a arma. Isso é muito importante pra vocês saberem. E aí? Tomada de decisão. Recarrega a arma ou passa o colete? Se você tá passando o colete principalmente são muitos coletes muitos coletes você tem o perigo de dar de frente com o cara e tá passando colete. Você não pode fazer nada. Se você recarrega a arma você troca ainda. Você tem chance de... de brigar pela sua vida. Ó. Não vejo o cara da direita. O Storlin tomou bala. A Rayana tomou bala também. Não dá pra ver. Aqui como ela não tem intenção de tretar ela passa colete. Aí ela troca aqui. O cara sai do cover porque o gás aperta. Um vagabundo. Ó. Aqui é complicado. Mais uma vez. Isso aqui não é uma distância muito absurda. São 48 metros. É a distância de fuzil de assalto. Mas os fuzis de assalto do jogo eles estão um pouquinho tristes, né? Nessa situação. Ela consegue acertar algumas balas ele puxa pra um lado pro outro e aí rola uma jogada que é aquilo que eu falei mais cedo. Se você é o cara que fica escondidinho se você é o Zé Moitinha se você é o cara que fica abaixado esse jogo é o seu jogo. porque a Rayana avança e tem o cara deitado do lado dela, velho. No meio da moita do lado da moita né? Se você é esse cara que joga oportunista esse jogo é o seu jogo. Galera você deu selfie nessa situação você acabou de dar selfie você tem um dente na boca você tem 22 balas na sua arma você recarrega ou você passa colete? No nosso entendimento de jogador casual eu sempre passo colete eu tô com um dente na boca já tô na merda só que é uma situação de fim de jogo são 3 contra 2 e ela sente que é mais útil olha só o olhinho aqui canto inferior esquerdo tá olhando pro live tá olhando pras placas e ela recarrega ela se posiciona e ela recarrega a finec então ela não importa se ela tá com dente na boca ela quer ter a possibilidade de trocar mentalidade de jogador profissional mentalidade de quem pensa assim posso morrer mas tem dois caras só vamos ganhar o jogo e depois que ela vê que ela tá safe ela passa os coletes é isso é isso cara essa análise da Rayana é muito importante por conta desse aspecto muitas vezes a gente não tem a chance de falar sobre isso mas é muito muito importante ah tô ali kill e vitória então assim espero que vocês tenham gostado tá não se inscreva de se esquecer no canal um beijo do Ogro nosso conteúdo é diferente Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri